Buenas, te aproxega para a frente da televisão que o Galpão Nativo está começando e aqui o Galpão é o universo e a cultura é regional. Hoje vamos te mostrar a arte e a música de dois compositores e cantores. Um deles é poeta, nascido em Uruguaiana, premiadíssimo em festivais e é um dos representantes do nativismo do Estado. O outro vem do litoral de Santo Antônio da Patrulha e é um rapaz da nova geração de artistas que conecta a poesia regional e a urbanidade. Estou falando de Zelito Ramos ou simplesmente Zelito, como gosta de ser chamado, e de Mauro Moraes e é com a música de Mauro Moraes que iniciamos o Galpão Nativo de hoje. Quando a noite sente as dores do dia que vem nascendo A madrugada posteira me pega fora da cama Pra mim vem berrando o dia, rezo três avemarias pra Senhora do Socorro Pra mim vem berrando o dia, rezo três avemarias pra Senhora do Socorro Passo uma água na cara, gargarejo uma salmoura Depois encosto os sessões e vou soprando com um jeito Encosto a chaleira ao fogo e servo um mate espumoso Que nem remanço de arroio Um pelego dos arreios vem forrar meu banco baixo Estabeleço e me acho o mais feliz dos canteiros E entre um gole de mate e trago os de meu cigarro Vou calculando o serviço que vem na volta do dia Ensiliar uma rosilha que repunaram a estância Por ser petiça e cumprida É pro andar das crianças O pensamento troteia no lombo das labaredas Faíscas entropilhadas fazem forma noitão Parecendo que as estrelas estão dentro do galopão Parecendo que as estrelas estão dentro do galopão De novo, encosto a chaleira e vou inserindo o mar Sobressai-se do silêncio o canto limpo de um grilo Contraponteando meus olhos num canto Ah, num canto Quebrando o milho Assim vou taureando a vida nesse mundão Que é só meu Passo um café de cambona ferrado à espiga de marca Reparto a boia de ontem com meu cachorro monarca E a rosilha já na estaca me ajeito e todo o meu zaino Quando o sol meter a cara já estou no campo do meio Colgado que reparo lambendo sal no rodeio Quando o sol meter a cara já estou no campo do meio Colgado que reparo lambendo sal no rodeio Colgado que reparo lambendo sal no rodeio Colgado que reparo lambendo sal no rodeio Bem-vindo Mauro Moraes ao Galopão Nativo Olha, Cachoeira, estou muito contente Primeiro, está ao teu lado, meu querido amigo De muitas, muitas andanças nesses festivais Que trilhamos juntos, graças a Deus Graças a Deus Estamos aí firme e forte acreditando naquilo que a gente faz Em 1993 foi o ano que tu lançou Milongueando uns troços Com letras tuas em parceria com Bebeto Alves e José Cláudio Machado Conta pra gente desse disco Na verdade, esse disco, nós estávamos numa edição da Califórnia Daquele ano E no júri estava o Rodrigues, que era um produtor musical da RGE E ele ficou muito impressionado Conheci o Rodrigues Conheci o Rodrigues E aí ele ficou muito impressionado com a interpretação do José Cláudio Machado Na linha Campeira Que eu tinha a Salva de Laça Que era uma milonga E na outra linha, na manifestação rio-grandense Eu tinha com Bebeto Alves, o Chico Sarat e o Neto Fagundes Milongueando os troços Que foi dar o nome do disco E ele nos bastidores Ele conversando com Ayrton dos Anjos O Patinete, nosso Patinete Que é produtor na época do disco da Califórnia Eles comentaram Vem cá, teria como reunir esses dois galos num disco Surgiu assim a conversa E o Patinete tem O Mauro O cara que pode fazer isso E por incrível que pareça em 93, Cachoeira Ainda não tinha assim essa coisa do compositor ser gravado e por inteiro Comprei a sua obra Sim Em um disco só Na música regional Na música regional Nessa coisa que vinha nascendo Claro A gente abriu picada, Cachoeira A estética dos festivais era outra Era bem diferente Até nós entramos com desgarrados Com essas coisas Deu uma arejada Foi aí que surgiu o Tambo do Bando O Tambo do Bando, claro O Tambo surgiu em 86 Exatamente Então Foi o que aconteceu Então a minha ideia O que que era a ideia? Era de chocar Chocar no bom sentido De botar um cara que era o exemplo da música camper Com o José Cláudio Machado Com um cara com mais projeção Mais urbano Que também conhece a milonga Que é o Alberto Alves E, aliás, milongueiro Milongueiro da Gema Da Gema Sim, agora lançando um trabalho maravilhoso E meu conterrâneo de Uruguayana Sim Então foi aí que surgiu a oportunidade De nós fazermos o primeiro disco autoral O meu, né? Com as vozes do Bebeto e do José Cláudio Machado E que deu muito certo O que gerou Mais três discos com o Bebeto Alves Na verdade a gente formou uma trilogia, né? A gente fez o Mandão do Lenha posterior a isso Com o Boca Freire no baixo e o Lucianel no violão E o Lucianel no violão Que foi o disco mais premiado que eu tive até hoje Na história Mas, bem, já que falamos no Milongando os Troços Toca pra gente Vamos tocar Vamos lá Versão do autor, então Versão do autor Boa essa Era inverno sim Eu perdido em mim Eu perdido em mim Rabiscava uns versos pra enganar a dor O prédio, o pranto, o tomo E encantava mágoas milongueando os sonhos Mas havia em mim Um cismar doentio De agregar estimas aos atalhos gastos dos compadres músicos Repartindo as tralhas Tendo olhar recluso Somos dessa aldeia Somos dessa aldeia Filhos de parteiras Na parede injusta da cor Somos pensadores Sem pedir favores Somos dessa plebe Vebre de palavras Na fronteira oculta dos rios Somos cantadores Sem pedir favores Caso essa biboca Ova da desova Dilacere o fruto Mastigando o gulo O sumo O tudo Nada Pego Esta pandilha Engravido A rima Se o amor der sombra A cesteada é pouca Pra escorar no esteio os livros Os arreios O riso humano Cusco os ossos E talvez Talvez Amigos Milongueando Uns troços E talvez Amigos Milongueando Uns troços E talvez Amigos Milongueando Uns troços Talvez Se o amor der sombra Cusco os ossos M Magee Ele criatura É o compositor que canta o seu próprio trabalho, em outras palavras. E assim eu fiz. A gente vê muitos intérpretes, brilhantes intérpretes, que tiveram uma contribuição maravilhosa com o trabalho da gente, que valorizaram muito. Mas eu sinto que as pessoas têm aquela curiosidade de ver a versão do autor. A colocação, a impostura de voz, as palavras parecem que fluem melhor, parece que há um entendimento melhor com quem está te assistindo, com as palavras que tu escreveu, compreende? Sim. E o intérprete nada mais é do que uma pessoa que está ali para expressar isso. Para expressar o que tu quis dizer. Muitas vezes ele não consegue, porque ele não sabe na intimidade o que realmente eu quis dizer com aquele verso, compreende? Então é um somatório de coisas que forja um compositor a tocar seu próprio trabalho. Bueno, vamos escutar mais música? Vamos atracar então. Vamos lá. Aí, vamos fazer, ele tinha uma meceira, que é uma canção que eu fiz para o nosso amigo Luiz Carlos Borges. Sim, sim. E que nós somos vencedores de mais um festival também, que foi no Reponte. Beleza.